e existem vazamentos e vazamentos esse aqui é um daqueles vazamento vem lá do alto e vem lá de cima passa por aqui e vem por aqui vou colocar a mão aqui no pinga aqui e olha no chão como é que tá não e foi limpo agora acabou de limpar olha esse pinga aqui acabou de limpar ali olha lá em cima rapaz isso é um desafio sobrenatural e o tensor o tensor da correia motriz ó ele gastou tanto que tá pagando ali pegando ali deixa eu ver ali e aqui ó aí ó vem aí ó e a lá e tá nessa ponta ali tá quase furando a tampa do motor e vamos agarrar na orelha dessa aqui que essa aqui é para hoje hein para hoje em milionário e olha aí senhores só comprar todo esse serviço esse vazamento o extensor vamos dar um talento aqui esse caso aqui tem que mandar lavar o motor não tem jeito vão ter que mandar lavar ali do lavador dá uma lavada antes é escrito nosso fez o caminho BDA de compostela olha o vazamento ó vazamento vem aqui aí pega na travessa do câmbio e vai pegando aqui ó ó ó ó pega aqui e você vem aqui na tampa tendo esse espinho na tampa aí é tudo bem de lá ó e vocês vão acompanhar toda essa revisão aqui vamos lavar daqui a pouco vão ver esse motor lavado já então tem que lavar antes beleza vamos lavar esse aqui antes tá bom para matar sua sua lombriga vai fazer o seguinte se esse vídeo até o final puxa a vinheta senhoras e senhoras e senhores saudações vamos aqui que vos fala Leandertão falamos direto da águia do mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabernet clássico e a seu canal preferido seu canal número 1 assista um vídeo e fique bom sim canal número 1 o cabernetinho aqui tá fazendo barulho o cabernetinho tá uma bateria quase um samba aqui tá no serviço vocês viram aí que vazamento nesse vídeo que vazamento nesse serviço vamos lá a gente dá uma olhada no motor agora depois de que lavou 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 ali está sujo sou o Zé Frizinho por causa da sensibilidade dos meus olhos eu uso meu Super Mega Blaster Ultra Vision Ember Glasses as óculos protetor para não ver a poeira nos vídeos o Dimas que fez esse óculos pra mim quem lembra aquele vídeo de uma Hilux branca que trocou amortecedor no inscrito nosso que deu depoimento lembra que o Goiano era para ele vindo Eita aí Goiano agarrou na orelha e veio mesmo olha lá olha aqui senhoras e senhores a gente mandou lavar o motor você viu que vazamento que tava aí você viu o vazamento que tava aqui então a gente tirou fora tirou fora não levou tirou o pé de aço mandou lavar mandou lavar tudo pra gente fazer a revisão porque tava vazando demais o milionário você achou que é na tampa né é na tampa também é na tampa tem cano e na tampa né olha o Goiano ali ó olha lá o Goiano olha lá ele o Goiano agarrado na orelha show de bola Goiano show de bola Goiano estamos aí tudo junto e misturado né e já o pessoal você viu como é que eles arrancaram o tanque ali pois é quando eu menos despedei já tinha arrancado carraba macho então vamos pular esse farol aqui pro Goiano de brinde fica olhando como é que tá esse farol agora aí certo olha lá como é que tá o farol farol esses farol com lente de plástico sempre fica perde o brinde sempre sempre perde o brinde então tá aqui ó o tanque como eu falei pra vocês já tá removido o tanque já tá removido e olha aqui ó pequeno samurai já tá com os apetrechos aqui de fazer o pequeno samurai meu filho por que você sujou aí por que você sujou esse sistema de freio aí meu filho o Boris Boris falou que não tem nada que se suje como que você vai sujando as coisas assim o que que é isso aqui gente esse Boris Boris falou que não tem nada que se suje olha isso o que é isso daqui o que que é isso o que é isso miguel Boris Boris falou que não tem nada que se suja mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento o que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi em nenhum momento de sua dissertação incoerente o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional todos neste salão estão mais burro por ter escutado isso então independente do que o Boris Boris diz a gente vai desmontar aqui fazer o protocolo águia olha a cestinha ali para lava peça agora olha a cestinha para lava peça e eu vi ali para comprar a gente coloca as peças aqui dentro lava e como é furadinha ó ele tem furado ó sai a água beleza então aí ó ó o goiânio aqui vê se não é goiânio mesmo goiás e goiânio aí ó goiânio tá abamados tá lá então torinha caminhonete lá também vamos fazer simples aqui aqui a tampa que o milionário falou é a tampa de válvulas, senhoras senhores, vamos arrancar fora aqui para fazer a tampa de válvulas, tá? Olha isso aqui, milionário, você vê aqui? É um bombolizador, o que que é isso aí? Vai descarbonizar? Vai. Então, ó, descarbonizar, limpeza de tanque, tampa de válvulas, vai fazer a tampa de válvulas. Lavar essa mangueira aqui, olha como é que tá, olha aqui, já mostrei essa mangueira algumas vezes, né, senhoras e senhores? Olha lá a poeira que tá dentro dela. Então tem que fazer o quê? Na hora da troca de óleo, tirar fora, lavar e fazer o serviço. Limpar ali pra colocar o filtro junto. O tanque tá aqui, ó, o tanque tá aqui, ó. Olha o tanque aí. Já tá fazendo a primeira lavagem externa do tanque aqui, pra gente desmontar e olhar dentro. Daqui a pouco a gente vai conferir esse tanque por dentro aí, beleza? Deixa eu ver aqui. O homem, lava aqui pra gente filmar ele. O homem, sei lá, vai pra gente filmar antes do almoço aqui? Pode bater água aqui? Pode terminar aqui. Vamos lavar logo aqui, senhoras e senhores? A gente já termina. Enquanto isso, o milionário pequeno somário vai agarrado na orelha ali. Vamos deixar isso terminar aqui. Já lavou esse tanque alguma vez? A caminheta tá com 232 hoje, né? 228, eu acho. 228 micro-nomos, soldados, senhoras e senhores. O famoso 230 mil, segundo o Goiânio aqui, nunca limpou o tanque, certo? Então vamos ver agora essa sujeira do tanque, que nível que tá. Como vocês conhecem o protocolo Águia, a gente remove o tanque do carro. Não, vai lavar no lugar, né? Então, tira o tanque, lava externamente. Vocês estão conferindo aqui agora, em tempo real. Lava-se externamente. Agora vamos tirar o módulo do combustível que tá aqui nessa peça. Bem aqui, ó. Esse aqui é o... Essa roelona gigantesca branca aqui. Vamos tirar daqui e vamos examinar que a sujeira tá aqui dentro. Tanto aqui quanto dentro do tanque. Depois lava-se o tanque, deixa secar bem e monta no lugar novamente. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. Ela mesmo, dupla chocolatinha do BDA. MM, Messias e Milionário. Tocinho! Ó lá. Pega uma vazia lá, Messias. Enquanto o Messias busca uma vazia ali, vamos olhar embaixo da caminhonete aqui, como é que foi a lavagem do pessoal. A gente mandou fazer uma lavagem mais grosseira, assim, pra tirar daquela... Aquele pingo, né? É. Tá razoável, hein, Milionário? Tá? Tá marromendo. Deu uma lavada, ó. Aqui ficou bom. Deu uma lavada aqui. Como eu falei, deu uma lavada razoável. Ó lá, Milionário vai soltar água ali, ó. Cuidado aí, Mig. Agora eu soltar água do radiador. Certo? Ó, a água tem um pouquinho... Tem um vestígio de... Um vestígio de... Aditivo. Deve estar vencido. Com certeza, deve estar vencido, né? Então foi... Não, foi bom. Foi... Deu uma lavada boa. Interessante aqui. Ó lá. Aqui tá o melhor... Aqui o... Ó, tá usando o DS10. Tito! Vixe! No! Olha lá dentro, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, olha o... Olha o torramo que virou. Aqui. Ó. Vira uma massa ectoplasmática. Vai lá. A peneira, ó. Quase toda entupida. Aí, ó. Tá vendo aí? Sujeira no tanque? Olha aí, senhoras e senhores. Caramba, hein? E pensar que isso aqui foi produzido espontaneamente pela bactéria do dízio, isso aqui vai se produzindo. Isso aqui é a fezes das bactérias que vão vivendo aí dentro. Elas vão defecando e vão criando isso aí, segundo o Augusto que me falaram. Isso aí é fezes de bactéria. Então imagina o tanto tempo que tá aí. Olha lá. Olha lá no fundo da sujeira. Você tá vendo? Lá no fundo da sujeira, ó. Olha lá. Se escaiada lá no fundo. Vai ser tudo devidamente protocolizado agora. O pessoal tá agarrado na orelha. Show de bola, né? E lembrando que esse aqui é mais um Caminho BDA de Compostela. Gostou da desbulhada aí? Olha o vazamento que tava aqui. Senhoras e senhores, olha isso. Olha aqui, ó. 230 mil. Poderia ser melhor essa... Essa lubrificação? Acho que não. Acho que é isso mesmo, né? Olha aí. Tem bastante. O óleo tá bem queimado. É como se fosse uma formação de borro aqui, ó. Aqui seria a hora de colocar um óleo. Andar uns 500 quilômetros. Colocar, fazer uma troca de umas três trocas curtas. Pra fazer um fluxo com o próprio óleo do motor. Olha lá. Aqui na parte de cima aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Deixa eu fazer fluxo aqui, ó. E todos os suportes do bico, ó. Esse aqui, ó. Essa torre aqui, ó. É o bico injetor. Como é bico injetor direto, passa pelo cabeçote e vai lá em cima do pistão. Tá usando o bardal? Conheci pelo cheiro. É, não. Eu sempre uso. Conheci pelo cheiro. Olha o... O goiânio ali, ó. Sempre usei bardal nos caminhões. E na caminhoneta também. Tô encabulado também com essa crosta aí que... Sei lá. Você tá colocando óleo quanto tempo? 10 mil? Ah, eu troco... Às vezes nem dá isso. Tipo... Às vezes que a monta é parada, eu vou viajar, vou lá e troco uma outra. Às vezes que eu tô encabulado aqui pra mim que não é pra ter isso aí. É que vai muito... Do cara que usou... Você vê que faz tempo que você tá com ela também, né? É, eu usei. Não sei explicar também. Tô tentando... Que horas você tá usando? 10 e 40? 15 e 40? 15 e 40. 15 e 40, né? Vamos passar a usar um 10 e 40 sintético aqui. Vamos passar a usar mais um óleo 15 e 40 aqui, ó. Vai ser o óleo 15 e 40? O Baiano... O Baiano... O Goiânio acabou de falar Que troca o óleo bem antes da... Da quilometragem. Eu li depoimento do cliente aí. Só que usava o 15 e 40. Eu já falei, motor eletrônico, use 10 e 40 sintético. Ó, vou passar a mão bem na borra aqui, ó. Ó. É, eu também não sei muito o preto. Vamos dar uma limpada nessa borra de cima aqui, ó. Vamos lá, pessoal, tentar dar uma limpada aqui em cima, só. Só tentar tirar essa borra de cima aqui, ó. Olha aí. É, eu comentei que não tinha uma borra, mas tem sim, tá? Agora, passando o dedo aqui, eu tô vendo que tem borra, sim, senhoras e senhores. Deixa eu pegar uma sopa aqui, ali. Deixa eu pegar uma sopa aqui. O milionário, você não consegue dar uma limpada aqui em cima, milionário? Não consegue dar uma limpada aqui por cima? Agora, já limpa aí? Não. Antes de montar, consegue, né? Dá, dá. Queira saber esse excesso de borra aí, né? Nossa, rapaz, olha aqui. Eu comentei que não tinha muita borra, mas tem sim, sabe, senhores? Tá lá. Olha esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui pro Goiano, sim. Vamos dar uma limpada pro Goiano. A gente vai conseguir limpar pra ele aqui. Eu não sei explicar, senhores, o porquê, o que que ele é essa borra. Agora que ele tá falando aqui, eu achei que não tinha. Olha mesmo como é que ficou. Eu troco sempre, às vezes não dá nem sete mil quilômetros. E coloco um óleo, às vezes eu tô parado, né? Que eu quase não ando com ela seis meses e tal. Eu vou lá e troco o óleo sempre que eu vou viajar. E até eu agora fiquei encabulado também. Pra mim era pra estar mais limpo isso aí, né? Eu falo no canal aqui que talvez, talvez, seja esse óleo 1540. Talvez. Que o óleo 1540 é mineral, um óleo pra tocar com três, no máximo cinco mil quilômetros. Que é um óleo, não é que ele é ruim pra esse motor, mas ele é inferior. Certo? É um óleo inferior, não é um sintético com a pureza que tem. Que o óleo, um motor como esse aqui, um motor como esse aqui, ele exige muito do lubrificador. E por isso que eu digo pra vocês que o ideal é um sintético. Olha aí. Vamos passar a usar ele agora, né? Vamos passar a usar o sintético agora, certo senhor? Olha aí. Olha a carbonização no coletor. Olha isso aqui. Nossa, olha isso aqui. Ah, olha aí. E aí E aí E aí o segundo goiano vida para cá agora eu vim cá é o segundo goiano 12 anos sem nunca mexendo Isso aqui Ih, ó Empenou uma borboleta já Ó, ó onde está essa aqui Ó o que a sujeira faz, ó Onde está essa aqui Onde está essa aqui E olha aqui Olha lá, empenou essa borboleta Ó Retinho aqui Retinho aqui Retinho aqui E olha aqui Isso aqui é sujeira, ó Suja tanto que entorta, ó Olha lá, essa sujeira aqui, ó Vai tampando, ó Olha lá Olha aqui Impressionante, né seus filhos Vamos desmontar aqui Vamos passar para o Goiano já Está um pouco preso aqui Talvez seja esse empenho aqui da borboleta Está um pouco preso, um pouco vazando aqui Vamos tentar Vamos dar uma olhada aqui, rapaz Quando chega nesse ponto assim Tanta carbonização Começa a prejudicar o funcionamento da peça Mas Toyota, a Toyota fica andando do mesmo jeito Só gastando um pouco mais Gastando um pouco mais Mas Toyota anda Depois vou me chamar de toyoteiro, né? Já segue É Tá bom Só isso aí Vamos agora descarbonizar essas peças Todas, olha só Olha aqui É, vamos agarrar na orelha aqui Vamos ver se nós vamos Sucitar essa peça aí Dada a quantidade de borra nesse motor O Goiano está aqui Eu gosto assim, ó Quando o Goiano fica em cima O Goiano quase que se deita em cima do serviço aqui, Goiano Pelo amor de Deus Quase que ele pega a mão na chave ali para ajudar Não vai não Então vou te prender na sala de espera, então Aí o que eu posso ler, senhoras e senhores Como está? Olha aqui a carbonização Nossa Você está vendo, Goiano? O que eu estou te falando, ó A gente tira a forma, vamos lá Vai seguir fora, ó Aí eu fui para o milionário Falei para o Goiano também Vamos tirar os quatro bicos Lavar esses bicos fora Lavar os suportes fora Fica até mais fácil A gente dá uma limpada aqui nos comandos, ó Vamos acompanhar o milionário removendo ali, ó Que no bico tem uma vedação Em volta ali Uma vedação, uma borracha, um óring Olha lá ele Olha lá ele Todo sujo, ó Aqui, ó Olha aí É isso que eu falei para ele limpar, está vendo? Olha em mim que é sucesso Olha em mim que você brilha Só que o que eu falei para o Goiano Vou repetir aqui no vídeo Esse serviço que a gente vai limpar o bico Não tem nada a ver com qualidade de bico, você entendeu, né? Nós vamos limpar o bico externamente aqui Olha lá Ele só vai fazer uma limpeza externa no bico ali, ó Ah, o bico travou depois, não Olha lá Olha isso aqui Rapaz Repetindo, falando sobre o óleo Eu não vou dizer que é o óleo 1540 a culpa dele não, mas Olha aí, mais um óleo 1540 Olha aí Então Vamos descarbonizar aqui Vamos limpar ali Colocar uma tampa de válvulas nova A frente está corredentada Vamos Resolver esse problema dessa W4 Vai sair nova daqui, Goiano Vai sair nova daqui Amém Olha lá, o milionário já agarrou na orelha, gente Olha lá Ele não para não Esse menino é uma máquina de trabalhar Ele é movido A nitroglicerina, meu Deus do céu Nitro Ó o gás Tanque limpo Tanque limpo higienizado Olha lá dentro Verdadeiramente descontaminado A Pau Pau está cantando hoje aqui Graças a Deus Correria Santa Só não podemos parar O show não pode parar Olha aí Sensacional, né? Nota dele Ele mesmo Pai da Rebeca Filho de Dona Santinha Agarrado E olha aqui Então não está pronto ainda Deixa terminar Deixa terminar Vou mostrar depois Vou lembrar vocês da cestinha De lavar parafusinho Que eu achei, ó Ó Depois a água escorre por aqui, ó Olha lá Vamos lavar ali Deixa eu Me ligar de rádio aqui Quem lembra O vídeo que eu falei Da tampa da correia dentada O problema Ah O coletor vai ter que ser trocado, tá? O coletor está com esse vazamento aqui Eu já falei Só letra empenada A letra empenada aqui Dá para Dá para Dá para desamassar Dá Mas Se for só isso, ok Mas Está duro E estava com vazamento Aí tem que trocar Esse aqui, ó É aquela caixa De trás Certo? A tampa traseira Da correia dentada Bem que você vai Comando de válvulas Certo? Ó o vazamento aqui Esse retentor Que vai bem aqui Chama-se retentor Do comando de válvulas E lembra que eu falei Uma vez Da quebra Desse parafuso aqui, ó E geralmente Quebra esse lado Aqui sempre, ó Ó Nessa Bucha roscada aqui Que aqui não tem Aí você olhando Para essa peça aqui O que você está Enxergando aqui Olha a quantidade De sujeira Que entra por aqui, ó Ó Ó Foco aqui E faz assim, ó Está vendo? Aqui Onde estava vedado, ó Zero sujeira Olha lá Tudo entra por aqui, ó Aqui está aberto Está contaminando a correia Tinha o vazamento Olha isso Tinha o vazamento Então Essa tampa aqui Tem que ser trocada também, tá? Quando tiver quebrado assim Gente, não adianta Ou manda arrumar Não tem como arrumar também, não Perdeu a buchinha Tem que trocar Beleza? Tem que trocar Daqui a pouco a gente vai conferir Os bicos Ó, os bicos removidos Não, mas deixa eu mostrar Depois do protocolo Deixa eu terminar Deixa eu terminar Ember Glasses Há isóculos protetor Para não ver a poeira nos vídeos O Dimas que fez esse óculos pra mim Esse milionário Tá precisando ter flash, hein Senhoras e senhores Olha só como que ele deixou O suporte do bico Hã? Sensacional Ó os bicos Como é que se dá agora Limpinhos Vedações novas Olha lá Olha aí Pronto aqui agora Você tá montando aqui Não Compara aqui E aqui, ó Aqui vamos ter que lavar depois, tá? Só quero ver o Zé Fiquinho Ele vai falar dessa sujeira aqui, ó Ele não vai falar disso aqui Ele vai falar Nossa, como ficou limpo O suporte do bico Ele vai falar Nossa, tá suja ali, ó Tá certo Tá certo Tá certo É assim mesmo, seu senhor É assim mesmo Essa é a natureza humana, infelizmente Tampa de válvulas A Hilux Infelizmente Ou felizmente Não sei A Hilux Se bem que não só a Hilux É o G, né? Esse 10 também, né? Vamos falar Netão, você tá defendendo esse 10 Olha uma trocando aqui, ó Tá aqui Tá bom, tô defendendo Vai lá Trocando aqui A tampa de válvula Trocou, Bici? Cadê a veta ali? Olha lá Tampa de válvulas nova E aí, a S10 Olha que beleza Pra desmontar Tem que tirar toda a churrasqueira aqui, ó Tira todo esse mecanismo Do limpador de para-brisa Na minha opinião É porque essa cabine Não era desse chassis Que fizeram essa Esse Frankenstein aí Olha aí Então o que eu percebo Que essas tampas de válvulas De plástico Olha só Olha da S10 aqui Essas tampas de válvulas de plástico Elas Tem um tipo de vida útil A Hilux também, olha lá Olha aqui Olha a descarbonização aqui O Leonardo tinha acabado De colocar essa peça Que eu tava filmando Só que o coletor é novo, tá? O coletor é novo não É semi-novo Trocou a peça aí Mas realmente tá com defeito O coletor dele E tudo indica Que foi a carbonização muito alta Que estragou a peça Então tá aqui, ó Tampa de válvula Empenada Com a da S10 E o coletor Feito trocado aqui Guarnição de bico Ruela de bico Trocou roela de encosto De retorno Tudo Fizemos aquela limpeza Que vocês viram ali No Aqui em cima agora Agora vamos fazer na frente Depois que montar Essas outras partes aí Quando a gente fala De haste de amortecedor Empenada Olha aqui Um exemplo Bem clássico O amortecedor SW4 Nossa escrita ali Como sempre Mais baixa de um lado Lá do motorista Tava mais baixa A suspensão Ele pediu Colocar o ajustador Vertical A gente tirou fora Vamos fazer uma análise Do amortecedor Olha aqui, ó Gasto aqui Olha lá Gasto aqui Buxa estourada E haste empenada Como vocês estão vendo E pra finalizar Sem ação Olha lá Sem ação Então, como eu já falei Em outros vídeos Quando você vai fazer Kit de altura Ou ajustador Vertical O item principal Que tem que estar Em perfeitas condições São os amortecedores Nesse caso aqui Vai ter que colocar Amortecedor novo Trocar as buchas Os pratos São gastos, ó A bucha gasta Prato gasto Pra ficar empezona Aí você Olha lá Você usando como referência Lá o arsenal, ó Nítido o empenho Não é mesmo? Eu acabei de gravar Um shorts aqui Dessa S10 S10 2022 Com 100 mil quilômetros Cheio de água diferencial E sabe qual que é O agravante aqui? O proprietário Tá aqui do meu lado Ele veio fazer Uma troca de óleo Ele contratou O protocolo Águia de troca de óleo E a gente Falou pra ele Da necessidade Ele falou Não, não tem água Eu não ando em alagado Eu não pego Estrada de chão Eu ando na cidade Olha isso aqui Água de cidade Segundo o proprietário Água de cidade De chuva Entrou no diferencial dianteiro Olha lá Vamos deixar pingar Bastante aqui Como sempre E vamos fazer isso E olha aqui O 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 Olha o Tanto de limalha Então tá aí Senhoras e senhores Mais um S10 Com óleo no diferencial dianteiro Menino chinês Acabou de chegar aqui Ele mesmo Filho de Você tá em todos os vídeos Em chinês Não sei o que tá acontecendo Você tá em todos os vídeos Meu filho Então senhoras e senhores Tá aí Beleza Muito cuidado Com diferencial Muito cuidado Diferencial dianteiro De S10 E aqui Que é o nosso inscrito Olha lá Olha aí agora Já deu partida Olha isso Descarbonização Sensacional Não é mesmo Sensacional Olha aí Ó Água do radiador Ou melhor Fluído Do radiador Novo Ajustador vertical Baiáguia Olha lá Ele Ajustador vertical Baiáguia Olha lá Nota 10 E dois almocedores Dianteiro Como vocês viram A necessidade De trocar almocedor Porque ele estava sem ação Beleza Então é isso aí Vídeo do nosso inscrito Que é o S10 Quarto Duas S10 Participaram Uma preta Mostrando a troca Da tampa Que essas tampas De válvula De plástico Empenam com muita facilidade E essa prata Aqui Agora Fazendo protocolo De troca de óleo Até não tem vídeo Dessa prata Não Não tem vídeo Dessa prata Que já tem vídeo De troca de óleo Nossa Mas está ali A velha Problema De entrar No diferencial dianteiro Tranquilo Muito bem Senhoras e senhores Após essa epopeia Esta jornada Este verdadeiro caminho De pelegrinação Afinal de contas É o caminho BDA De Compostela SW4 Pronta Já alinhou Já né Deu ontem E aqui Deixa eu dar uma dica Para vocês Está vendo aquele cano Brilhoso ali Bem no meio da tela Vou dar um zoom Lá nele Olha ele Olha ele Olha ele Esse cano Deu problema Deu vazamento Queria dar uma sorrinha Em nós Mas é que nós É valente Não deu não Tiramos algumas vezes Um dos vazamentos Do motor Era nele Inclusive A gente tirou Lixou Colocou de novo Roela Parafuso novo E resolveu o problema Ali Um dos vazamentos Era ali Olha lá Bem na sombra Da minha mão Ali Camilete pronta Aditivo do radiador novo Fez o alinhamento Já testou Corrigiu a altura Olha aí Como é que ficou a altura Agora Olha que style Já ficou Já ficou Nota 10 Nessa altura Aqui Olha lá Certo Agora está aprumado Agora fica aquela Ô milionário Vamos ter Até polícia farol Olha aí Eu lembrei Durante o vídeo Que eu ia polícia farol De brinde Então agora Vamos ter que cumprir Já vamos polícia farol Já vamos polícia farol Já não Ué Agora vamos até o fim Agora Vamos ter legal Olha lá Milionário Garrado na orelha Show de bola Então esse farol Não vão polir ele aqui Se você quiser ver Polir desse farol Assista a A cena Pós-créditos Será ela Beleza Uma das cenas Pós-créditos Então está ali Terminando Colocando a moldura A carinagem superior Do motor Finalizando mais um Caminho BDA De Compostela Já que é Caminho BDA De Compostela Gostou aí Se você gostou Você comenta Pelo amor de Deus Se você gostou Você não comenta Você precisa entender Se você chegou até esse vídeo Porque alguém antes de você comentou Alguém antes de você Deu like Que aí você aumenta A relevância do canal Youtube vai indicar Para mais pessoas E vamos ajudar as pessoas Nesse Brasil varonil A comprar Caminhonetes Da melhor maneira possível Sensacional Agora Antes de começarmos O momento da semana Saiba Que neste canal Temos um programa semanal Todo sábado pela manhã Onde retiramos As melhores perguntas da semana E as respondemos Neste vídeo E se você comentar O seu comentário Se for uma pergunta Ou um comentário Pertinente Pode se transformar Em conteúdo Para esse vídeo Sabadão Geralmente Dez a doze perguntas São respondidas Todo sábado Show de bola Mais um vídeo Descrito Como esse aqui Tem um vídeo Descrito Com as sequências Perguntas E a gente caia na orelha Sensacional? Esse canal é top Né? E esse vídeo Sabadão É de pelo menos Uma hora Sempre Vamos começar agora Então este momento Que é o mais esperado Esta semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Migue Para nós Para nós Para nós Para nós Alegría Grande Momento Senhoras e senhores Vamos começar mais um vídeo De sabadão E hoje deu certo Novamente Com o perito Migue E o mecânico Netão Deu certo Deu certo Aí completa o quadro Muito bem Então vamos começar Agarrado na orelha Exatamente Eles mesmos É impressionante Como as pessoas Têm Certezas Daquilo Que elas Não podem ter certeza É impressionante Como a pessoa Baseada em achismos Na própria Imaginação Ela tem Certeza De coisas Inconcebíveis É impressionante Olha esse landinho Aqui Essa Highlogue Não tem Essa KM Se não tem Essa KM Qual KM Seria então Porque você não diz Qual que é a KM dela Você deveria dizer A KM Exatamente Que tem Essa Cabinete Senhoras e senhores Eu trabalho Com evidências Esse Veículo Esse vídeo Por exemplo Vocês assistiram Claramente O Goiano falando Eu trocava Com o 540 E fazia troca Acima de 5.000 km Eu já falei Para vocês Que o motor eletrônico Tem que ser Óleo sintético E se for usar O 540 Tem que trocar Com no máximo 5 Gente O óleo 540 É um óleo Inferior Com esses motores Simples assim Da mesma maneira Que um óleo Sintético É muito superior Com o motor De garbosa De D20 Ou de F1000 Pode usar um motor sintético Nesse óleo sintético Nessas caminhões antigas Pode Pode usar um óleo Antigo Numa caminhonete moderna Não Não pode Simples assim A pessoa E vão teimar Vão teimar Você vai ver Eu fiz uma live Com esse tema De óleo sintético Inversos óleo Mineral Essa live aqui Não foi nem uma live Foi uma aula E o cara tem Pelo amor de Deus Eu 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 Que to Mexo com o caminhonete Todo dia Vocês sabem Pra mim Caminhonete A quilometragem Era real Sim Tá Era real Ufa Vamos começar Agora Vamos começar As perguntas Cesar Eduardo Netão Você usa Tio da Baral No radiador Sim Sabe dizer Se tem uma diferença Para o uso de motores Para o cabelo de alumínio Cesar do Eduardo Qualquer aditivo de radiador De procedência Ou um baral Ele tem que contemplar O radiador de alumínio Inclusive Hoje em dia Tem que contemplar Os motores Totalmente em alumínio Totalmente em alumínio Tem vários motores Que eu discordo Muito Principalmente Por motor a diesel E alumínio O dinheiro Diz que funciona Beleza Vamos ver Até onde vai Mas o cabeçote de alumínio Já não é De hoje E hoje Acho que Eu vou dizer Para vocês Que eu sou capaz De afirmar Que a partir de 2012 Não seriam as caminhões Com o cabeçote De ferro fundido Não tem mais Acho que nenhum veículo Acima de 2010 Eu tenho quase certeza Que nenhum veículo Não vinha mais Com o cabeçote De ferro fundido Só Com Alumínio Acho que Automóvel É até mais Antigo ainda Automóvel É de 90 Acho que Todos os Já tiram No CHT Até o AP É de alumínio Né Até o AP O cabeçote de alumínio Não é É É sim Agora fiquei na dúvida Aqui Ô China Ô China O motor AP É o cabeçote de alumínio Né O motor AP O cabeçote de alumínio É Aí Pra ter certeza Beleza Seus senhores Então Ô Eduardo Cara Isso aí não é novidade Não cara Isso aí Fica tranquilo O cabeçote de alumínio É muito tempo O bloco Carro da Toyota Chegou no Brasil Com o cabeçote de alumínio O modelo Garbuso E ferro fundido Beleza Até 0,200 Quadradinha Ela já era Cabeçote de alumínio Chico bigode Chapa boa Gente Você tem que fazer que nem ele Eu vou falar pra vocês Eu vou mandar um boné Pro Chico bigode Vou mandar um boné Pro Chico bigode Você quer preto Cinza E a rádio patrova É um rosa Tá bom Vai chegar preto Cinza Agora vai chegar Totalmente preto Totalmente cinza E rosa Acho que é preto E rosa Beleza Vou mandar pra vocês Já O Chapa boa Vou mandar Pro Chico bigode Manda o endereço Pra mim Aí Depois eu te pergunto O endereço No zap Porque todo vídeo Ele chega e faz um comentário Todo vídeo Boa noite Netão Combatentes Picado Lá Encarrado Pro Menal Santa Catarina Sempre Ele manda sua saudação Aqui não tem O senhoras e senhores Saudações O Chapa boa Temboador de combatente Picado Dando like Arrado Pro Menal Santa Catarina É isso aí Chapa boa Chapa boa Começa em cada vídeo Parabéns 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 Chapa boa Entendeu Todo mundo tem que ser Que nem ele Vai ganhar Um moneto Então Netão Sobre o óleo 1040 Na Dakar Mesmo aqui Na região sul Que é mais frio Ou seria melhor Usar o 1030 Por aqui Valeu No próprio manual Está escrito lá Que pela temperatura Que o seu veículo Rode É assim Que você determina A viscosidade do motor A ser utilizado Do óleo A ser utilizado No motor Está lá Aquela tabela De aplicação Que eu já mostrei Em vídeo Vou colocar novamente Do motor Você perguntou Da Dakar Vou botar A tabela de aplicação Da Dakar Do W1-4D-56 Ou W1-497 Quanto você prevende Está bem 937 Então Daude Você pode ver Agora Vou colocar na tela Está vendo Então Está vendo Entenda isso aí Num número em cima Que é a temperatura De ambiente Ambiente E no meio Da tabela As viscosidades Que pode escolher Pode ver Lá tem a 1030 No mais frio Sim Você pode optar Por um 1030 Até um 530 Aqui no Mato Grosso A nível Brasil Geralmente 1040 Vai bem tranquilo Beleza Mas pode usar O 1030 Deveria usar O 1030 Na sua região Inclusive Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Quem? Diva do Cicotai Netão adora o 4N15 Aí o cara de Deus Fala assim Ele sabe que é máquina bruta Senhoras e senhores O cara de Deus Aqui Não sei Ele tem um canal No YouTube Ele está Vocês podem ver Que ele não conhece Diva do Godói Ainda muito menos eu Eu sei que é bruta Máquina bruta Eu sei mesmo Mas tem Raidux Qual que é mais bruta Raidux ou Triton? Mais bruta Raidux Triton Raidux Muito bom Mas ele ficou na dúvida Porque ele sabe que a Triton Também é boa Só 3.2 Falei Só 3.2 Que é boa Fala 3.2 Aí o que acontece Gente 4N15 Eu não vou dizer Que você quer Rui o motor Mas ainda Ainda precisa provar A que veio Ainda precisa provar A que veio Não tem gente Se não se engana Certo? Máquina bruta Triton 3.2 É boa Nível Raidux De qualidade Né Dimas? É verdade Gil do Ramos Fala garoto Sou fã E moro próximo a Goiânia E preciso de um conselho seu Quero comprar o SW4 O Land Cruze Para viajar E curtir as trilhas A pergunta Qual seria melhor Para mim SW4 já tive E a Land Cruze Eu acho ela super linda Cara Fala com sinceridade A sua opinião Por favor Cara A nossa opinião Aqui Modéstia A parte É sempre Com muita sinceridade Doa quem doer Certo? A gente já As pessoas aqui do canal Porque dizem que eu estou muito grosso Eu não sou grosso Cara Posso falar de maneira mais polida Posso Só não me cobre O politicamente correto Beleza Sinceridade sempre Você quer fazer trilha Certo? Vai ser no Brasil Essas trilhas Vamos ver aqui Vou curtir as trilhas Viajar E curtir as trilhas Tá Se você for fazer viagens Ao longo da América do Sul Vai de Land Cruze Prado Se você for fazer De viagens do Brasil Vai de 2004 A Land Cruze Prado Tem peça Nesta América E todo Se bem que As duas tem peça Durante Na América do Sul Eu acho que a Land Cruze Tem mais Quando eu estava na Toyota Alguns viajantes Daquela época Apareciam com a Land Cruze A gasolina V8 Para fazer revisão Ali Algum problema Ela está na toda cidade Eu lembro até hoje Do senhor lá Chegou falando Que o V8 Estou toda equipada Na porta do carro dele Assim A mapa da América do Sul Ele colocava um X vermelho Para ele ir passando Na Negócio Ele era chileno E eu arranhei um portugal com ele Rapaz A partir desse atendimento Eu me destaquei Dentro da Da agência E aí cheguei A ser do chefe de mecânico E tudo Uma liderança Não chefe da oficina Uma liderança técnica Então senhoras e senhores Eu lembro uma vez Que eu entrei lá na torta Como alinhador Era barco que tinha A gente ia abraço Eu sou alinhador de profissão Eu peguei Eu peguei Isso há 20 anos Há 26 anos atrás Eu peguei E O alinhamento tinha problema Eu falei Rapaz Essa rampa está torta Aí eu peguei um nível Fiz um nível Sabe fazer um nível Pegar uma manguinha Fiz um nível Fui lá Batir Tudo torta Aí chegou um pedreiro Falei Vamos ajudar aqui Estava tudo torta Não tem nada A rampa Fez novamente Aumentou um pouco O tamanho Onde ficava o pneu Do carro Que ficava para baixo Para os planos de alinhamento Aí o pessoal do pós-venda Veio o gerente do pós-venda Vem perguntar Você que é o alinhador aqui? Falei só eu mesmo Aí ele veio pegar na minha mão Então assim que vai fazendo Oitão Eu tenho essas memórias Afetivas da Toyota Certo? A minha parte Por isso que eu gosto de Hilux Já E aí o que acontece Cara Os dois Esses dois Essas duas caminhonetes Como modelo São ótimas Exemplar É questão que você tem que ver As duas você vai conseguir Achar a música branca De olho azul Qualquer das duas Vai tranquilo Vai tranquilo Cara Mata essa lobriga Vai de lã de cruz e prato Vai de lã de cruz e prato Lembrando que O longo é seu Vai ser um jeito De falar É só É só É só Isso não é para você falar O netão é bravo comigo Tá vendo? Até o mix explicando O longo é seu Porque hoje em dia Não publicamente correto Até o longo é seu O longo é meu Contei para vocês Que eu mandei uma foto Do longo Outro Eu não fui do longo Não acho que foi Do malvindo Da próxima O meu amigo com o inscrito e me bloqueou do zap do grupo e tudo que coisa roupa bobo bobo ele não para de me ouvir ele é fã do canal certo se tiver ouvido agora você não é bobo mas você fez uma bobeira então desbobei desbobei e desbloqueia e entra no grupo também manda um alô lá eu vou te pedir MC2 acho que é o Renato Michelin não é então no caso da aula termostática aplica-se alguma cola na casa da mesma ou é a própria vai da válvula nova que faz a vedação o Raducs MC2 eu acho que é o Renato Michelin e existe a manga profissional não entra não se é uma profissional a própria borracha da válvula faz a vedação até que eu mostrei ali no vídeo a vazão entra na borracha da válvula certo mas o bloco já já ressofreu já esquentou esfriou esquentou esfriou esquentou esfriou aquela água ficou escapanha ali já tirou milimetricamente microscopicamente alguma causou alguma ondulação ali microscópica ali na no berço da junta então pela profissional você põe as peles uma película de silicone ali e coloca ali o leudo para corrido qualquer perfeição devido ao funcionamento com vazamento Beleza originalmente o bloco novo vai ser junto vai só a volta da notática nesse carro com as quilometragens da caminhonete o profissional tem que colocar um só não é manido do silicone não tá tá comendo botando qualquer tipo da batata pelo amor de Deus é uma película a gente não pediu para coloca espalha o leudo Será que os carros a diesel vão acabar por causa do P14 na verdade V15 né não não vai acabar a gente tá no Brasil certo logo logo o B12 que foi antes do presidente anterior deu os problemas já voltou no novo B10 quando os problemas surgirem nesses novos olhos diz aí vai voltar por uma porcentagem tolerável que achou B10 já tá muito mas vamos de B10 não sei mais do que isso certo não precisa mais do que isso é querem resolver o problema vamos de HVO se problema ambiental vamos no e o diesel verde o diesel HVO HVO é do hidrogênio em inglês é HVO óleo vegetal hidrotratado é um óleo tratado hidrogênicamente entendeu se o problema fosse ambiental Céu dos senhores teriquí de HVO certo o óleo vegetal hidrotratado procura aí ó diesel verde HVO esse negócio de biodiesel já mostrei burra aí já mostrei olha isso aqui é olha isso aí diesel S10 com biodiesel caseiro olha o que vira vou repetir diesel S10 com biodiesel caseiro olha o que que virou tudo bem que é biodiesel caseiro virou uma façófica uma façófica ali é isso né um espaço espiral com a cada seca ou a cada seca no esticado e chama de um espaço espiral com a cada seca o José Roberto Oi Netão fala sobre os modelos de diretores delphi e jbr 0440441 de 0441 de 046 de Ok Roberto meu filho por que que você tá se aventurando a mexer com bomba relógio cara que que você quer com isso bomba relógio são da linha sangue onde no Brasil diz a da Quiron e da a taxa onda 2.7 2.0 se não me engano eu peço cara eu falo alguma marca mas não é porque é bom o sistema do veículo certo essa complexo primeiro sangue homem do Brasil sempre eu já falei voltou algumas vezes né mesmo Oi e aí essa ida e volta tirando alguns mecanos trabalhar lá que vão ter o conhecimento específico você vai ter começaram a mente adivinhar eu já falei esse aqui em vídeo hoje em dia quando eu comecei a trabalhar em pôr de gasolina a gente era quatro marca de carro e as quatro brasileiros de brasileiras que não tem nenhuma marca de carro brasileira Fiat Ford Chevrolet Volkswagen certo só essas quatro caminhonete era de 20F1000 acabou uma outra coisa bandeirantes verdade que a bandeirantes caminhão na Ford Chevrolet Mercedes os caminhão grandes que ainda vou fazer um pouco de mercedão o que que tem hoje hoje dentro da própria lei dentro próprio modelo dependendo do mundo tem diferença dentro do próprio modelo dentro do próprio veículo tem diferença na S10 por exemplo S10 o bloco do motor se o câmbio for automático manual muda o cara isso é um absurdo o bloco do certo então senhoras e senhores hoje em dia não há mais como mecânico sem mecânico de tudo você tem que entrar no lixo focar nele como eu tive a grata bênção de Deus de entrar na costela Toyota entrei no lixo de caminhonete há vinte e quanto estamos aqui agarrado na orelha desde então beleza que só de oficina o que a gente tem 22 anos 2002 e começando aí mecânico faz tempo certo então o João Roberto cada a margem de forma uma marca boa de peça mas devido à complexidade EA falta de a complexidade não do sistema em si da falta de informação da própria marca por exemplo marca lançam hoje em dia tem os também o doway o 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 nome e outro nome aqui que eu esqueci agora você pagando a solidariedade da sua marca para passar o aparelho ficou isso gente é burrito de marca né não qualquer caminhonete todo mundo quer comprar um carro se fazer avô comprar um carro que tem coisa na minha cidade que tem manutenção tem peça hoje a vida se a marca lançar o carro segurar essa parte de a informação a informação técnica de e reparo manutenção vai queimar o carro é o que acontece com o sangue onde o sangue ou por exemplo poucas pessoas poucas pessoas tem as informações já fizemos ele com o sangue onde que uma vez não sei se a gente filmar que o bico a gente recuperou o berço ali rapaz deu um trabalho aquele que eu acho que tinha já o canal em um sangue branco que fez bico tem esses bico mesmo aí inclusive não sei se já teve não lembro se foi antes ou depois do canal mas enfim e é o dono sangue onde o que a para o que eles compram sangue onde ela falou o cara tava começando é igual estado 4 é igual estado 4 e pagando 30% do valor aí eles falaram que o que um sangue onde que entregava por 40 mil reais não é ser da cota entrega do mesmo jeito por 120 130 mil rapaz eu prefiro trabalhar dobrado e comprar um quadro em então Zé Roberto cara eu queria dizer isso falta informação falta na literatura e o outro a própria marca saiu do Brasil porque não deu conta que coisa horrorosa Marcos de Cali boa tarde então nada tem nada a ver com o vídeo mas a dúvida que tem não toda a luz um cadê os eixos balanceadores e outra função a não ser de balanceamento pode de carlos a função primordial dos eixos balanceadores é balancear o motor é tirar a vibração e são compensadores de massa eles estão ali dando um contra balanço girando tudo para tirar a vibração do motor para conferir mais mais conforto no funcionamento certo muito bem só que por conseguinte eles têm tem bucha ele tem uma bucha patente igual aquele mesmo material de bronzina eles têm canal de lubrificação eles têm circuito de edificação portanto se eles tiverem com algum defeito eles podem comprometer a pressão a lubrificação do veículo beleza eles podem comprometer também então função primordial sim só balancear mas ele tem como uma secundária é manter a pressão do lubrificante no motor na linha de bomba de óleo do motor tranquilo Marcelo visitou então raramente vejo as pessoas falarem substituir o fluido do freio hidráulico a não ser quando tem algum vazamento sistema no Mato Grosso sei que existem poucas serras íngremes que possam de alto sistema do fluido mas tem né tem gente que sim com qual freqüência trocar a selo de top cara pergunta de um milhão de dólar se você procurar nos manuais fabricantes de fluido de freio é 12.000 quilômetros 12.000 um ano ele é muito hidros hidroscópico ele absorve muita água é por isso que suja tanto aí porque que não troca muito que eu ia trocar enquanto tá limpo se há algo no veículo você tem que trocar enquanto está limpa de fogo é fluido de freio se você tem que ter uma pageira aí é uma página gasolina preta a gente fez a troca dela esse vídeo aqui e esse vídeo que eu vou assistir esse vídeo esse vídeo aqui aqui ó e cadê aqui na sessão do canal achei pronto achou o vídeo tá vendo é engraçadinho né nesse vídeo uma página do p6 a gente foi trocar o fluido tinha lodo dentro assim marcelo lodo confere esse vídeo aí lodo se eu filmei eu achar eu boto lá do achei do mim tinha lodo dentro aí a gente ligou o cliente e tinha que fazer trocar reparo da pinça dela tava vazando falei ligar o cliente que fez um vídeo falando ó a gente vai tirar esse reservatório fora vai tirar o ciclo de fora vai tirar essa população de freio vamos lavar e colocar no lugar mas se por acaso alguma fagulha alguma sujeira algum lodo desse ter passado para dentro já e chegar no módulo não que a gente fosse sangrar e quando você vai sangrar tem que trocar certo que o fluido de freio sistema de freio não tem retorno quem lembra essa pergunta eu acho que é do W97 lá no começo do canal ele perguntou se fluido de freio tinha retorno não tem retorno gente lá no canal já tinha vídeo já e aí porque quando você pisa no freio que olha essa ilustração você pisa no freio aqui olha lá olha a ilustração você pisou no freio no cilindro mestre já é um fluido de freio que passa pela tubulação e comprime ali as pastilhas certo ou tambor não importa e comprime o sistema que tiver no veículo vamos falar de freio disco que tá na ilustração aí ou seja ele vai lá e ele volta e não tem retorno você tiver retorno você pede poder de frenagem ele ele virou entre aço a peça só ele empurra e volta o que vai voltar é aquela que ela já mostrei que trocando reparo de pista um anel quadrado que tem volta do pistão só aquele movimento da borracha assim já libera o pistão no freio a disco na traseira o que faz voltar os patinhos aquele conjunto de molos e gaviões ali travas quando você pisa no freio eles fazem voltar eles abrem e tava na campana depois volta então o que acontece como o fluido de freio só vai e volta as sujeiras ela tá parada aqui no ponto do 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 cano ele tá aqui no ponto do cano e você começa a sangrar aqui com a máquina ou bombando mesmo aquela sujeira vai começar a andar ela tava parada aqui mas ela vai começar a andar em tubulação vai começar a dar tubulação vai passar pelo módulo por um mês a gente lavando tudo alguma sujeirinha não saiu com o colesterolzinho ficou vamos e se encaixar no módulo e travar alguma volta no módulo não tem nada a ver com o nosso serviço não tem nada a ver com o nosso serviço foi revelado após o serviço então quando você troca totalmente você tem que chegar aqui e aí tá vendo me tá falando revelou e aí você pressiona faz a sangria a sujeira 95% das vezes a filha sai totalmente certo aí você coloca por isso que tem que colocar o óleo de freio você gasta uns quatro cinco garrafas de fluido de freio vai trocar e trocar troca sem dó muito mais do que de câmbio ainda por causa da sujeira encrustada trocou tal tal e a troca nos manuais é a cada é a cada 10 mil na Toyota é a cada 20 mil fazer um troco parcial com 40 mil total parcial era uma sangrada nas quatro rodas e completava beleza com 40 mil de reservatório lavar colocado novo sangrar tudo e fazer essa aí limpo lá na 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 última roda na roda mais distante nada mais distante do do filho do mestre tem que ser limpo lá e depois eu grava todos e ficava assim beleza mais uma é a maioria dos clientes da autoriza trocar tá a maioria dos clientes não autoriza trocar a gente fazendo é o freio tá bom freio tá bom troca sua partilha aí é menino de serviço beleza Marcelão tamo junto às vezes top ali acho que dormir sábado que vem tem um vídeo da garbosa aí vai ter participação dos visitópolis beleza é bom garbosa seu oscar estão filho aqui o rapaz oscar teve aqui eu tô botando tanto cá que você já cabelo nesse vídeo aqui seu oscar nesse vídeo tá tá mais para frente foi mês passado e aí achei então lá naquele vídeo ali seus carros veio do de Jaquirana Rio Grande do Sul fazer serviço conosco fez uma revisão brutal da caminhonete total embreagem empeje de tanque descarbonização tudo do céu fez um churrascão tem vídeo tem da cena para os carros do vídeo amigo meu cara que ele fez ele está todo vídeo aí e ele falou assim né então quatro gerações da Toyota na águia o que falar da outra marca da figuração aí tá brilhado 7 foi direto para você tá porque eu peguei tava mostrando tinha que ela naquele momento tinha quatro geração de SW4 aqui na águia e tava lá para gerir da cara aqui do cliente eu falei ó para gerir da casa não tem uma geração no Brasil é só tem quantas gerações dele vamos ver aqui vamos ver aqui o pessoal tá agarrado na orelha lá ó modelo garboso noventa e dois noventa e cinco ó ó o semi garboso noventa e sete dois mil e um tubarão dois mil e seis dois mil e 15 e para não o pitbull domicílio 2015 o tubarão 2016 diante ó quatro gerações tava as quatro que aquele dia não tava fazer o quê e e na e na semi garboso noventa e sete dois mil e um tem três modelos tem a noventa e seis noventa e oito a nove nove dois mil e um e a dois mil e dois dois mil e três são três frente tá esse link de dinheiro assim o Renato Pó comentando porque o netão e o 4m 41 merecem como é bom ouvir o Ron ronardo me fiz 3.2 né Dimas é verdade rapaz o Renato Pó fica igual seu 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 chapa boa Chico esse bigode é o maior comentário do canal já puxei a ficha dele aqui faça com ele já tem um protocolo área de comentários na foto então sei por favor sigam os dois exemplos nesse canal dois exemplos eu tô com vocês garra na orelha do comentário gente comenta comenta e da like tem que você me dá like antes de começar o vídeo pelo amor de deus pede um like aí me não dá no like me e cadê cadê aqui e depois tem nossa vida então só que eu vou falar uma coisa aqui para vocês parabéns vou mandar um boné para você também não você quer saber da próxima vez tem que comentar mais tem que que eu merecer o porém não é assim não pera aí negócio é bagunçado mas tem interesse calma lá mas você disse ronronar do muito substâncio.2 quem ronrona me lembrou quem ronrona me lembrou dos valberto de jesus valberto de jesus netão só uma perguntinha de leigo e se colocar uma telinha junto ao suporte bem fina você acha que é possível ajudar a fazer melhor o filtro valberto sim ajudaria e tem algumas marcas que vem com essa telinha tá tem alguns filtros que vem essa telinha ali então tranquilo se você acha que vai aumentar melhorar a produção do filtro compra uma marca que já vem como hoje realmente já se eu não me engano os primeiros não vinham eu fico eu tenho só essa semana de uma pagina do esporte 2019 sem o filtro então aquela frente bonitona eu tô jogando aqui você não vai fazer aquela frente bonitona que a gente estragou ela botou uma coisa horrorosa na frente agora tirou o que tinha de vômito me tirou não quero ganhar da raio não não quero o que a triton tinha de bom não tirou quem foi o divas vai comprar 4 nem 15 comprar logo que a próxima pelo amor de deus e aí essa frente bonitona aí que essa já que vem com suportes no filtro e mais a telinha porque essa do shorts é aquela que a frente mais que muda e não tinha os potes por cor de semana então shorts sou minha foi na quarta feira esse short pode ver de manhã e para encerrar no vídeo de hoje é ele mesmo tem 7 w e 4 10 26 e é por isso que esses motores 4n15 tem dado muitos problemas nas turbinas e consequente no motor segundo várias oficinas conheço disseram na minha opinião erro grosseiro de engenharia onde seus proprietários devem olhar diariamente caso ande em estradas de chão rapaz vou até trocar o boné eu coloquei o boné que eu coloquei valeu a pergunta dele eu vou até colocar um boné de respeito porque agora ele falou uma verdade parabéns para o da menina do sério ele fez um monte de comentário engraçadinho mas no momento de inspiração transcendental ele fez um comentário padrão senhor e senhores se você anda em lugares empoeirados você tem que limpar diariamente o pinto de ar e trocar semanalmente ou troca turbina o problema é seu o longo é de quem é todas as vezes que a gente fala dessas necessidade de fazer uma manutenção mais com menos tempo só que a gente fala é mas trocar o óleo trocar o filtro com estrometragem não sei o que então não toca cara o carro é seu o longo é seu tá certíssimo tem que limpar diariamente e às vezes trocar semanalmente e naquele manualzinho verde do quebra-sol da do Maria de Garboso tá escrito lá e se você anda em alagado tem que engraxar o cardão todo dia andou em alagado tem que engraxar o cardão todo dia e eu não sei se você passou um rio alagado vai confere os olhos de câmbio diferencial mesmo só de 10 detalhes não de todas troca porque alagado não é brinquedo e caixa de câmbio diferencial tem respiro certo e pelo respiro teve um vídeo que eu coloquei e falei suspiro e como é bobo né é doce ou não é suspiro assim adivinha que tá vendo barulho agora ali o Zé pintor Zé mulher pintor tá lá o Rambran tá lá tá dando uma geral aqui dando geral na frente lá vamos dar logomarca outra logomarca 4x4 lá na frente a nova logomarca da oficina essa logomarca aí ó olha até dentro essa logomarca aí vai lá para frente agora e como eu já falei para vocês não deixa a peteca cair uma mão de tinta em tudo rejuvenesce revitaliza e dá um ar de limpeza e organização e olha sensacional muito bem dito fazendo isso o W7 parabéns no comentário esse motor aqui que você lembra que do começo estourou muita turbina continua estourando o coletor certo e tudo então cuidado 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 essa parte de filtro de ar de caminhonete essa captação de filtro de ar fica segurando aí fica segurando aí essa a captação de ar em cima do em cima do 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 para-lama gente é meio meio bizarro né cara a 3.2 a captação de área na frente do motor ali no capô tá lá tubulação para frente tem aquele ar limpo ali ó pega o ar limpo cara aí nessas outras coloca em cima da roda o ar sujo jogando para dentro pensa gente pensa pensa não dá para não dá para você conceber a própria 3.2 um exemplo de caminhonete boa sempre mecânico exemplo de tudo o captação de ar do filtro é na frente da frente do motor ali ó já mostrei no vídeo passado foi no vídeo passado eu mostrei a gente limpo a tubulação para frente no capo ar limpo o ar limpo não põe embaixo aqui o ar um ar sujo o pneu subindo poeira jogando tudo para rima e como é que faz errado tem Hilux que trocou o motor aqui por causa dessa tubulação de ar que o SW4 fez a mesma coisa o procurei é o segundo vídeo mais vindo do canal o primeiro vídeo é construindo Hilux o segundo vídeo é 그럼 é oi palco quem está como esse dágil se couber seール estрамso vídeo eu coloco o card agora aqui coloco vídeo aqui coloco vídeo aqui coloca o vídeo aqui ele tem tinta lá atrás passando as pastas do. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Então o que é dali. Se o carro couber só cabe 5 cards durante o vídeo. Se ele couber eu coloco ali esse vídeo do Marzlava 4 que trocou o motor, porque aquela asa de urubu, aquela capa do parabarra, rebentou foi escondendo sem passou um rio jogou terra para dentro de ar com água com terra com terra com tudo acabou com o motor oi tchau então é isso aí tranquilo senhoras e senhores estamos juntos esse é o Zé tá mexendo lá no fundo o que que o Zé tá fazendo vídeo vídeo ele não ouviu fala dentinho senhoras e senhores estão vendo aqui ó agora que ele ouviu ó o boné da Ayrton Senna aquele dia aquela aquele aquela live que ele tem que ter usado o boné lá esqueci de levar e eu botei durante as comemorações comemorações não durante as lembranças dos 30 anos sem o nosso grande piloto aos ídolo moral escortista e tudo se eu a área então ele fez isso aqui outro nossa teve um louco aí louco e que que falou assim um louco um louco né num short porque ele contemplando o carro ali antes entrar a ele recebeu um doce da família da Adriana Galisteu era na madeira na época ele ia casar com ela ele falou tem um vídeo ele se declarando para ela aí ele pegou o cara falou isso que viram doce dela do passado era coisa do tipo gente pelo amor de Deus é que a família ia pegar o cara ele ligou para família para o que tava conturbado sexta-feira o pé de chinelo bateu pé de chinelo também gente é um piloto escroto tem um Facebook foi me mandando coisa aí Ah ele fez isso aqui no outro cara pelo amor de Deus ele correu na Ferrari não fez nada correu na 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 Brau GP 2009 o piloto deu o companheiro ele foi campeão e ele ganhou duas três corridinhas lá certo ele correu na Jordan teve uma vitória na Fórmula um quem ganhou foi o companheiro de equipe dele ele andou nas correu na Stift que teve uma vitória na Fórmula um e quem correu foi quem ganhou essa vitória foi o piloto foi o companheiro da equipe de equipe dele a vem falar que o cara desse alguma coisa pelo amor deus e tá trocentos anos aí na na Fórmula ficou trezentos e da mais varada de grande prêmio uma vergonha para mim uma vergonha eu não considero aquele cara aí ele acerta carro Nossa dá uma medalha para ele dá uma prova que eu pedi de acertador de carro gente para com o negócio aí a nossa e eu depois daquele a do grande frente da alça daquela que ele deixou o alemão de que vida garista passar tá lá vegetando lá que Deus o tenha também não sei se volta mas poxa a gente assina corrida porque abraçamos é eu tava eu pensava que vai ganhar aí se abraçamos assim naquele dia o dia de hoje não hoje não hoje hoje sim hoje não hoje não hoje eu tô falando sério depois daquele dia eu olhei ele com aversão eu olho aquele homem com asco não ele pessoa dele não ele caráter homem não ele esportista a figura pública dele me causa repulsa ele deve ser um excelente pessoa o de família o pai dele eu já vim dele do pai dele o pai dele assistindo aquela corrida a primeira que veio lá em Hockenheim quando ele largou de 18º e conseguiu ganhar corrida e conseguiu ganhar corrida porque não trocou os pneus na chuva ele disse uma frase interessante olha só ele falou assim ó arriscar e não arriscar aquele como estava com que rainha aquelas retornas longas tinha metade da pista chovendo da metade seca e todo mundo tá entrando nos blocos tava acabando a corrida entrando ele arriscou ficar com os pneus de pista seca e mandou bala conseguiu ganhar a primeira vitória emocionante verdade parabéns chorou que nem uma menina no pódio outra coisa que em vez dele ah não foi chorar e o pai dele assiste e chora junto todas as vezes que assiste glória a Deus cara família tamo junto certo tamo junto cara família mas pessoa pública esportista não me serve não me venha com essas partes técnicas que vocês inventam aí não não vem não não vem não entendeu para mim não serve bom então é isso aí beleza senhores então W27 então vamos lá vai lá aí então cena quem venceu foi o Ayrton Senna e isso aí eu tava assistindo o final de semana os vídeos lá em casa a por que eu tô falando isso porque dentro das comemorações que fiz aqui no canal os lembranças que a gente fez o eu botei a corrida completa do GP de 91 lembra quando ele foi bloqueado tava com mais 100 mil views cara foi bloqueado já saiu do já não virou estrague só bloquearam mas é uma palhaçada né uma um um uma como é que a gente fala um material que já tem 30 anos fala nos comentários para mim aí que que eu quero vai para depois pegar um pouquinho quem 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 não tinha os comentários dito que a partir de 30 anos todo material artístico vira de domínio público não tinha isso deu uma lei assim que a partir de 30 anos não tem mais direito autoral não tem marca de dados nem nada não tem algo nesse sentido tem se eu não me engano tem pois bem é de 91 já tá com 33 anos e bloquearam a própria fórmula um médio a f1 menos bloqueou o vídeo e tirou do ar tiraram do ar se você for lá no link não tem mais mais tirou do ar quem assistiu assistiu beleza quem assistiu assistiu já 100 mil pessoas que assistiram a grande maioria nossa que emocionante todavia procura aí no canal que tem pelo menos as últimas voltas e a chegada entrevista tem não tem a vida completa mas a parte mais emocionante que é o final tem aí já que ele completa é para entusiasta mesmo fã de nerd né é duas horas quase corrida aí você não tem você mas ele viu no caso esse que ela foi duas três vezes eu tô vendo como eu tenho ela aqui no meu HD eu assisto na TV é e eu acho que essa é a corrida isso é para mim tá impossível hoje e aí o que acontece é eu assisto ela já viu a gente é o 91 foi o título mais importante você não diria que foi nesse 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 ano que ele mostrou realmente do como ele era bom ele lutou contra os vídeos muito melhores que a maquilar em dele e a maquilar em dele que tinha em 91 né é a luz já via tanto que 92 93 foi o bidon Williams com o pé amarrado certo com o freio de mão puxado e daquele prêmio do Brasil Brasil o o leão rodou da diomancia rodou em casa para tese para 13 vinha em segundo lugar baixando o tempo teve volta que se eu não me engano ele baixou quatro foi sete segundos em casa para 13 a sorte que você não tinha aberto bastante e o Ayrton Senna tava virando 1 em 24 1 em 25 virando alto que já tava chovendo com os pneu careca com o câmbio da marcha numa marcha só você acredita que a gente não conseguiu baixar o tempo ele fez uma volta 1 e 21 e ele conseguiu esse 1 e 21 e para 13 virou em 24 você não chegou 3 segundos na frente para frente ou seja essa volta que ele baixou o tempo dele com o câmbio na certa marcha dos pneus gastado chovendo foi o que garantiu a vitória aquele dia quando você entende essa parte técnica assim você pode é como é que fala invocar ela para explicar aquela vitória hercúlia e 91 lutou contra carros melhores e era o Nádio Manso e Patrice em 92 foi o Nádio Manso e Patrice de novo né em 93 venceu para 93 entrou lá na Proust a moça a bichinha da Fórmula 1 que para mim é um nosso nome do outro que eu tenho raiva e para mim o Senna é o campeão moral de 89 e o Piquet é o campeão moral de 86 então o Piquet era para ser tetra e o Senna tetra também o Piquet era para ser campeão 80 e 80 e 81 83 87 86 87 e o Senna 88 89 90 91 e se não tivesse morrido seria campeão 94 95 95 95 acho que o macho elevava que a gente tirou o motor como Ford botou o motor Renault em 96 97 que aí a Williams foi campeão mesmo com dois piloto segundo escalão o o Jacques Villeneuve e o Demo Rio com Senna ali com certeza seria campeão pé amarrado aí 97 foi de novo foi 98 98 99 99 então foi a McLaren com o motor Mercedes eu não duvido nada que a McLaren não se chamaria o Senna para encerrar carreira lá com essa máquina e talvez seja campeão de novo então Senna se não tivesse morrido tira uns oito títulos eu acho que se bem que ele queria correr na Ferrari Ferrari que era para mim um tipo de Corinthians eu não gosto da Ferrari eu gosto da McLaren e gosta Red Bull só que é de burro tem aquela tradição de fórmula um a McLaren tá 50 na fórmula McLaren é um tipo de respeito por causa do Senna e por causa de tudo e por causa do dono Bruce McLaren que era mecânico motor equipe dele vira essa potência aqui aí vende até super carro bom né é legal né legal né e olha só amigo não conheceu o centro aqui meu bem falar e tal a volta 10 vamos encerrar essa pergunta de agora foi legal para caramba e foi bom deixa o link deixa o like me que eu esqueci quando a gente deixa o like o vídeo inteiro vamos encerrar agora família nosso mais patrimônio não é bom a fruta a a a a o pouco nunca cai longe do coqueiro então não adianta você falar que você vai ver nunca controle não aqui é em branco você vai para os valores ali os valores corretos Beleza cuidem do seu filho to bring a phone faz isso aqui faz isso daqui com o botão um botão de like agora é like infinito agora é like infinito agora é like infinito aqui ó águia automigrônica 4x4 respeite você respeite o seu caminhonete eu vou cantar essa canção eu vou cantar essa canção para a minha gente com uma paixão E aí E aí E aí E aí o melhor momento tá aqui ó equipe de finalização aquela hora do faz-me rir o goiânico a cara de alegria dele vai pagar tá achando eu não quero falar não quer nem desconto é coisa falou doida desconto é que eu quero agora agora vamos lá gostou da um tendimento serviço que que serviu graças a Deus acompanhou tudo maravilha hein vale a pena né eu vim através de um amigo meu que indicou e vocês te ouvir e tal e realmente aqui é o atendimento diferenciado essa equipe maravilhosa aqui pessoal que atende muito bem e esse aqui na verdade é uma família né não é uma simples oficina aqui é uma família de pessoas que trabalham dentro de casa Glória a Deus né então eu indico vale a pena a pessoa vir aqui muito obrigado ver a gente chorar lá ó 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 Baba de águia, não é mesmo? Baba de águia, olha lá. Milionário, garrado na orelha, finalizando o serviço. Olha lá. Aquele talento, segredo. Olha lá. Olha esse olhar. Olha esse olhar. A mesma coisa que o Robocop. E claro, como eu falei pra vocês, vocês viram o comecinho ali. Olha os faróis agora. Olha os faróis agora. Brinde, tá? O Boris Boris vai falar que não se pule farol. Ele vai contar alguma papagaiada que ele inventa. O Boris Boris sonha com as coisas que ele fala e vai inventar alguma argumentação fútil. E as pessoas vão acreditar, mas não interessa. Aqui é brinde. Netão, você cobrou o meu pulbinho de farol, Netão. Ah, cobrei pra você? Mas que tamanho de serviço que você fez? Vamos lá. Vamos e venhamos. Me ajuda aí, né? Mas todo caminho B de A de Compostela, a gente vai dar aquilo pulido de farol. E lembrando, a lente tá pulida. Mas aqui, ó, né? Já é por dentro. Aí tem que levar no cara que abre o farol e cola o farol. Enfim, dá aquele talento. Show de bola. Olha o milionário ali, ó. Já tá do outro lado aqui na baba de águia. Sensacional. Já dá outro ar na caminhonete, né? E olha como é que ela ficou aprumada. Vocês estão vendo como é que aprumou a altura de suspensão? Então, olha aí, amortecedores, amortecedores, ajustador vertical by águia. Olha que cena pós-créditos legal. Em peraquetamento by águia. O cliente comprou essa caminhonete, deu uma equipada nela e falou, rapaz, vou levar aí. Aí ele veio aqui e colocou kit conforto, kit altura by águia. Aí ele ali, pediu pra pintar as pinças de freio de vermelho. Olha lá. O Leonardo acabou de confirmar aqui, ó. Pinça e campana. Olha isso aqui. Olha. Pra combinar com o linguajar visual da caminhonete. Olha lá, tem esses adesivos, ó. Com detalhes vermelhos também, vermelho e preto. Tem um friso vermelho aqui nos tribos. Olha que style, cara. Show de bola, hein. E olha que detalhe chique aqui, elegante. No fender, símbolo da Chevrolet. Isso aqui é um detalhe que faz muita diferença, hein, senhoras e senhores. É um detalhe daquilo que a gente tira o chapéu. Olha aí. Z71. Olha só. S10Z71. A frente preta. Olha lá. Os dois lados. Fazendo esse imperio aqui também. Caminhonete, né? Então, quantos quilômetros tem esse caminhonete, né? Quantos quilômetros? 3.300. Zero. 3.300 quilômetros. 3.300 quilômetros, senhoras e senhores. Então, você vai ver se tem água no diferencial dianteiro. Não, não vou, né? Com 3.000 quilômetros é impossível, não é mesmo? Não vou nem mexer na comete zero dessa. Certo? Ah, é claro. Eu falei do kit altura, né? É. Kit de conforto. Olha ele aí. E, claro, o cliente pediu pra pintar de preto, olha lá. Pintamos de preto, kit de conforto pra ele. Show de bola? Olha isso. Nota 10. Rapaz, essas caminhonetes, essas versões especiais de perequetamento assim, eu acho style, hein? Muito style. Cena pós-créditos, esquecemos de o Miggy apresentar o novo produto da Bardal. Vai lá, novo produto da Bardal. Miggy, com você. Olha, o novo produto da Bardal. Eu vou falar um pouco em português e depois a gente se muda as seguidas. Então, o novo produto da Bardal. Nós temos aqui uma caixa bem bonita, ó. Bem top, ó. É, até mais moderno, né? Daí aqui, o pacote completo que você confia. Pacote completo que você confia. E protege motor, ó, protege motor do seu veículo. E do veículo também, ó. Hum, legal, legal. Compartível. Compartível. Tudo anda bem com Bardal. Anda bem com Bardal. Compartível com filtro DPF. Língua chinara e binda. Homar, é milibragestina. Língua chinara. Lanamás. Tomar, me camera, e rmaatinha, obra de banو. Marv nessa, marv nesse, marv. Silistro da C orb. preaching on a raves, marv. Mighamor, e dizem, by p**a do sendo. whether town with your home at Earl, mariameru, mas fermar, abedixigo. Barcindro, bol地方? Eu vou falar pra vocês, hein? Sabe aquele cheiro de sopa de escola? Tá aqui nesse exato momento. Não parece, mas hoje amanheceu muito frio aqui em Sintop. Olha o tamanho do pão de batido mesmo. Tá muito bom esse macarão? Olha aí, fizeram uma sopa. Olha isso. Fizeram uma sopa hoje aqui, molhinho de pimenta. Tá bom, hein, Chino? Tá bom, Leitice? Maravilhoso. Olha lá. Eita, dói. Vocês estão vendo aí? Rapaz. Olha lá. Todo mundo... E aí, pai, você não ganhou, não, pai? O primeiro. Ah, entendeu? Pra não acabar. Tá bom. Olha o Gabriel. Gabriel, esse chapéu, esse boneco aí. Não vai, hein? Bom, Diogão. Cada horário. Olha aí, todo mundo. Olha lá, que coisa bonita. As crianças da escola. Como que o Diogão? Você não vai deixar essa calabresa aqui, né, Diogão? Você não vai deixar separandinha aqui a cebola, não, né? Você não tá separando a cebola, não, né, Diogão? Não vai ficar aí, vem. Pelo amor de Deus, Diogão. Come aí, meu filho. Tá filmando, Diogão. Come logo aí. Esse vermelho no rosto é do reflexo da parede, né? Comeu, comeu. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção, para mim. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção. E aí